Vamos saber disso tudo com o Vlamir, então roda a vinheta do Vlamir, Minuto da Soja no Ar. Doutor Vlamir, choveu aí pra você ou não? Aí em Curitiba? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Olha, aqui em Curitiba teve uma chuva aí não. Em algumas regiões da cidade 20 milímetros, outra 10 milímetros, uma chuva boa. Choveu bem, deu uma melhorada na condição ambiental aqui que estava muito seco, mas ainda continua com o racionamento de água aqui na capital do Paraná, João. Faltando muita chuva aí pra normalizar a água aí pra população. Olha, quem tá acompanhando a gente desde o início, deve ter percebido que começou a clarear aqui de volta, ou seja, a chuva tá indo embora, Vlamir. Como é que eu faço, rapaz? Você viu o que aconteceu aqui? Olha, João, no Paraná hoje também teve vários locais com chuvas, melhorou um pouco o ambiente, mas ainda tá sendo chuva lá bem abaixo do mínimo necessário pras lavouras aí. E a gente vê os produtores chorando aí que precisa de mais chuva, João. Meu Deus. Viu, Vlamir, esses preços ontem, depois do USDA, deu aquela puxada, continua com sete pontos de alta. Isso é mais clima ou é mais demanda? Ou é ambos? João, esse reflexo que tá hoje é a continuidade ainda da pressão, em função dos fundamentos aí da oferta e demanda. Nós estamos aí com um aperto grande. O ponto importante é que o estoque final americano aí talvez seja o mais baixo em mais de 20 anos, então com 5 milhões e 170 mil toneladas. E possivelmente poderá cair ainda mais esse estoque aí no final, porque as exportações americanas estão boas. A China deve comprar ainda mais volumes nos Estados Unidos. A comercialização tá muito adiantada nos Estados Unidos, com mais de 45 milhões de toneladas já negociadas aí pra safra, que vai encerrar em agosto de 2021. E com isso há um espaço pra queda ainda maior nos estoques. Por isso que o mercado tenta se consolidar agora na faixa de 11,5 dólares ao redor desse nível, pras posições agora de novembro até julho do ano que vem. Então as posições de curto e médio prazo, elas estão conseguindo segurar aí acima de 11,40 a 11,50, que é o patamar. Hoje a gente vê o patamar de 11,20 a 11,70 com dificuldade de passar desses níveis em função de que precisaria coisa nova, ou seja, mais problemas. Porque demanda a gente já sabe que ela existe, ela é grande e supera a produção. De agora em diante, o que pode afetar aí um pouco mais pra cima, se tiver novos avanços, seria problemas maiores na safra da América do Sul. Como a USA já reduziu a safra americana no relatório de ontem, a safra da Argentina no relatório de ontem, e a safra da Argentina tem quase toda pra ser plantada, então tem muito tempo ainda pra gente andar aí pra ver como é que vai. Mas por enquanto é um mercado de 11,30 a 11,70 por aí dentro dessa janela. E dependendo das chuvas que ocorreram no Brasil nessa semana, no Paraguai, agora normalizando um pouco mais a umidade, é possível que isso venha a acontecer, talvez o mercado trabalhe até um pouco abaixo de 11,50, que é o mercado de hoje. Então ele vai liquidar provavelmente amanhã, quinta-feira, ele vai fazer lucros, porque ele está tentando consolidar de 11,40, 11,50, mas ainda não está garantido nesses níveis. A boa notícia é que o uso ainda não aumentou as importações da China pra safra nova, ela manteve em 100 milhões, dentro da China se comenta que serão importadas perto de 105 milhões, aí pra ter uma formação de estoques pra garantir o abastecimento interno, então isso é benéfico porque vem mais demanda aí pela frente, e isso dá suporte pras cotações que não mostram muito espaço de baixa aí nos próximos meses. Isso é importante. Agora, duas perguntas em uma. Primeiro foi a surpresa de todo mundo, inclusive, imagino que a sua, com a estilingada que o mercado deu após o relatório do USDA. Subiu 30 e tantos pontos, e agora o janeiro está ali 11,50. A segunda pergunta são os prêmios. Eu estou vendo aqui prêmios no mínimo um dólar acima por buchão. É isso aí, João. Com relação a ontem, em função do USDA ter trazido números de produção e de estoques menores do que o mercado trabalhava, ele trouxe a safra de 113,5 e o mercado esperava mais de 115, então ele trouxe 2 milhões de toneladas abaixo do que era a expectativa pro mercado pra esse mês de novembro, e pra dezembro o mercado esperaria que fosse mais uma redução. Então, como antes de fechar a colheita, o USDA reduziu bastante a safra, isso é benéfico, veio positivo, e o estoque era esperado 6,5 milhões e veio 570, então o estoque veio no menor nível em duas décadas, então o normal seria subir o limite de alta ontem. E os prêmios? E ele acabou subindo 30 pontos, então ele deu a estilingada que seria o normal. Quando você traz o número que assusta, o estoque mais baixo em duas décadas nos Estados Unidos, praticamente, ele dá um sinal de que 2021 vai ter um quadro bastante apertado de soja, então isso é que deu o fator. Hoje ele só está consolidando e nos próximos dias ele vai navegar em cima desses patamares. E a boa notícia vai continuar vindo da China, né? Quando eles entrarem comprando, o mercado tenta consolidar um fôlego maior, né, João? Sobre os prêmios? Com relação aos prêmios, um fator que a gente está vendo desde ontem, que nem você está olhando o prêmio, ainda está positivo, um dólar acima, o prêmio, por exemplo, para a soja que foi embarcada em novembro e dezembro, está 2,70 dólares. E o prêmio de janeiro na faixa de 1 dólar, 1,25 dólares. Já o de fevereiro na faixa de 70, 80 centavos. De março em diante ele já caiu um pouco mais. Então, o que a gente sentiu ontem é que começou a cair um pouco os prêmios também. Ele refletiu nos prêmios justamente porque as cotações em reais quase mudaram um pouco, né? Então, a safra nova mantendo aí 142 a 144 nos portos. Não tem vendedor, não está tendo negócio. O produtor está mais interessado em tocar a safra e na chuva do que nos negócios nesse momento. E a soja disponível também é escasso, somente níveis, é que nem a gente comentou ontem. De 174, 175 a 178, junto das indústrias esmagadoras que precisam de soja nesse momento. Mas também poucas ofertas. Temos um menor volume de soja disponível para ser comercializado de toda a história, com 3%, mais ou menos, da safra nesse momento, para atender a demanda até lá em fevereiro, quando que a safra nova começa a chegar. Então, tem pouca soja no mercado, mercado firme internamente. Por isso que está tudo igual aí. Rondonópolis com cotação igual ao Rio Grande do Sul, igual ao Passo Fundo, igual a Ponta Grossa. Não está tendo diferenças aí de cotações em função de que a soja está sendo consumida regionalmente, né, João? Então, isso vai dando fôlego para quem tem condição local e é negócio regional. Não tem exportação nova nesse momento sendo comentado.